Uli, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que, por que é que o Hospital Regional resolveu, de uma hora para outra, coisa boa, graças a Deus, né? Dividir esse, compartilhar esses ensinamentos sobre saúde mental com os professores aqui da Rede Estadual e Municipal de Caecor. Bom dia, Uli. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcos. Agradecer, né, por estar aqui para a gente divulgar esse tema tão importante. E, de fato, o hospital resolveu abraçar a causa pelo índice de tentativas de suicídio e de adolescentes com essa ideação suicida, né, que chegam até o nosso hospital. Então, a gente vê que é um número alarmante, né? Uma média de 10 adolescentes mensais que dão entrada no Hospital Regional por tentativa. Isso que a gente sabe, né, o que chega até nós. Fora os casos de depressão, né, nas escolas que os professores vieram até nós também para buscar justamente isso, né? Um pedido de socorro, basicamente assim, né, para os profissionais de saúde para a gente realmente tentar, né, resolver essa situação. Você nos relata de que todo mês, olha só você que está em casa nos ouvindo, né, todo mês entram pelo menos 10 adolescentes na urgência do Hospital Regional porque tentaram ter a sua própria vida, né? Então, se ele recorre ao hospital, porque ele se feriu, porque o ferimento que ele provocou no seu corpo o levou ao hospital. Então, se 10 jovens deram entrada, muitos outros talvez tentaram tirar a sua própria vida e não se feriram tanto ao ponto de chegar ao hospital, né? Isso, não só isso, né, mas esses que tentaram, a gente costuma dizer que é o ápice, né, da questão da depressão, né, do sofrimento mental. E fora os outros que, né, estão passando por esse momento, só que não tem a abertura de falar, de conversar. E muitas vezes os professores, principalmente da educação, né, eles chegaram até nós justamente para saber como identificar esses adolescentes, né, que estão nesse sofrimento, porque como você colocou no início, muitas vezes os pais estão passando despercebido, né? É muito trabalho, é muita demanda, então o filho fica basicamente que sendo colocado em diversas atividades, mas no ambiente familiar ele vai perdendo esse contato, né? Então faz aula, faz balé, faz esporte e o tempo na família, o tempo em conversa fica reduzido, né? E aí como o adolescente passa mais tempo na escola, então é o professor que começa a ver mais isso, né? E nós que estamos lá no hospital regional, a gente recebe mais, né, o caso extremo, que seria a tentativa, né? Essa questão de automutilação, intoxicação exógena e por aí vai, né? São diversos meios que esses adolescentes tentam. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. É normal, por exemplo, o professor não ter essa habilidade de conviver com esse problema e pedir socorro ao hospital regional? Bom dia, Marcos. Bom dia ao ouvinte da Rádio Rural do Caicó. É uma imensa satisfação estar aqui, compartilhando e trocando informações sobre um tema tão importante quanto a valorização da vida. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque as pessoas cobram muito do próprio profissional de saúde que nós estejamos 100% preparados para atender a toda e qualquer demanda, quando na verdade isso não se dá de forma efetiva. Nós temos alguns saberes que são consolidados no processo de formação que nos levam a entender o indivíduo como um ser holístico, como um ser complexo, que precisa ser entendido. E, na verdade, nós somos formados para o atendimento da urgência, para o atendimento da emergência, para entender a particularidade naquele momento. Com raras exceções, e aí nós temos a psicologia, a psiquiatria, que estão mais afinadas com as causas de um sofrimento mental, nós, nas outras categorias, temos que fazer formação complementar. Uli é enfermeira em formação em psiquiatria, no hospital nós temos assistentes sociais fazendo formação em saúde mental, e aí nós estamos sempre nos formando para entender essa demanda. E aí, quando eu digo isso com relação ao campo da saúde, a gente precisa entender que o campo da educação não paga as mesmas disciplinas na graduação que nós pagamos. Se nós da saúde não estamos plenamente capacitados para atuar, quando saímos da faculdade, imagina um professor que saiu da faculdade de pedagogia que não entende os processos hormonais, biopsicos sociais, que envolvem o processo de sofrimento. Então, assim, a primeira coisa é dizer ao professor que nós entendemos o sofrimento que você passa. Eu dizia isso recentemente em uma entrevista, e aí as pessoas não entendem a importância do professor. O professor é que está todos os dias, Marcos, lá na sala de aula, com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem que sofre, que tenta contra a própria vida porque não aguenta mais sofrer. Uma coisa que nós precisamos desmistificar de uma vez por todas, tentativa de suicídio, ideação suicida e depressão não são falta de Deus. Não pense isso, você que está em casa. Se você dizia isso, a pessoa que você via na rádio, que via na televisão, que via na sua rua, esqueça isso da sua vida. Essas pessoas, elas não querem morrer. Elas querem apenas não sofrer. Querem ajuda, né? Querem ajuda. Nós não entendemos que sofrimento não tem tamanho. Não é sofrimentinho, não é sofrimentão, é sofrimento. A pessoa está com o coração estraçalhado, sabe? Pesando, que ela não consegue entender de onde sai tanta dor. E aí, a pessoa que está do lado, não entende que esse sofrimento é real. Não existe uma radiografia, não existe uma tomografia, uma ressonância que meça o tamanho dessa dor. Porque não há medidas para esse tipo de dor. Nós precisamos entender que as pessoas sofrem. E é por isso que elas tentam contra a vida ou tentam contra a integridade do próprio corpo. E aí, essa é a primeira desconstrução que a gente precisa fazer. Nunca foi e nunca será falta de Deus. Se fosse por isso, nós não... Se fosse falta de Deus, nós não teríamos padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello, dizendo que tem depressão, que tem sofrimento mental. Dois padres de referência nacional. E aí, digo isso no nome desses dois, mas nós temos vários exemplos de religiosos e religiosas que vivem um sofrimento mental e aí fazem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra e entendem que Deus tem um lugar dele, mas nós precisamos de dar ajuda a essas pessoas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. O segundo ponto é que nós temos hoje, é real, não é conversa da carochinha. Nós temos 32 brasileiros que se matam todos os dias na atualidade. Os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que são 32 pessoas por dia tentando suicídio e que conseguem, entende? 32 pessoas morrem por tentativa de suicídio e, na verdade, conseguem efetivar o ato. Então, deixou de ser problema qualquer. É problema de saúde pública. E para quem gosta de dados, no mundo todo nós temos hoje mais de 300 milhões de pessoas com depressão. É muita gente. É considerado o mal do século. Aí, nós poderíamos aqui entrar pela manhã discutindo de onde vem isso. E aí, Marcos, nós somos de uma geração, eu digo nós porque nós somos mais ou menos da mesma idade. Nós somos um pouquinho mais velho do que eu, né? Nós somos de uma geração onde nós sentávamos na calçada com nosso pai, nosso avô, para conversar sobre a vida. Nós não tínhamos nada, mas nós éramos felizes. Eu diria isso pela minha família. Nós saímos de carro lá da nossa casa, em Carnaúva dos Dantas, para Acari. E aí, montávamos uma barraca na beira da praia, em Gargalheiras. E éramos felizes com pouco. Com a barraca de lona. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha WhatsApp, cara. E aí, hoje, tem alguns teóricos que dizem que nós somos infelizes por causa do excesso. Nós temos coisas demais na nossa vida. E isso acaba sobrecarregando o nosso modo de viver e nós esquecemos o principal. Nós esquecemos a família, nós esquecemos os amigos, nós esquecemos o que realmente importa. Nós esquecemos, por vezes, Deus, é verdade. Nós precisamos entender que, na nossa vida, o simples, o essencial, vem primeiro. E aí, o processo de adoecimento mental, ele é dolorido. Como eu disse antes, não existe um método diagnóstico específico por imagem. Não existe um eletro para a depressão. E aí, as pessoas duvidam, acham que é sofrimentinho. Não, não é um sofrimento. Vai passar. Então, assim, nós precisamos entender que essas pessoas precisam de ajuda, sim. Elas precisam do psiquiatra. Elas precisam de um psicólogo. Pois só através desse aporte é que essas pessoas, elas vão conseguir sair desse quadro. Uma outra questão que nós precisamos entender é que não é qualquer forma de sofrimento que é depressão. Hoje, nós passamos por um fenômeno muito engraçado, onde as pessoas, elas não podem chorar. Elas já estão tomando rivotril, já estão tomando aldol, já estão tomando medicações pesadíssimas, quando, na verdade, elas só precisavam sofrer, passar pelo processo de luto. O luto, ele é necessário. As pessoas perderam essa noção. Elas não podem mais, tipo, ah, eu tenho uma conta para pagar, eu não dormi essa noite. É normal, minha gente. Quem de nós não fica sem dormir porque não tem uma conta para pagar? Ah, meu pai morreu ontem. É lógico que eu vou sofrer e eu não preciso me empanturrar de remédio para não sofrer. Eu preciso sofrer. Então, assim, nós passamos por um processo agora que é bem notável, que é o processo de hipermedicalização da vida humana. Para tudo, a gente tem um remédio. Hipermedicalização. Hipermedicalização da vida humana. O que significa isso? Nós temos cada vez mais consumido medicamentos para situações que são cotidianas da pessoa. Ela deveria passar por aquilo e ela meio que se anestesia para não sofrer, não sentir. É igual Frozen, não é? Frozen tem um desenhozinho que meu sobrinho gosta muito em casa. Tem uma música que diz exatamente isso. Não sentir. Não sentir é a moda do momento. Pelo contrário, você tem que sentir. Você precisa sentir, deixar aquele sentimento passar para você viver outros. Eu acho que muitos pais dizem isso. Não quero que os meus filhos passam pelo que eu passei. Não quero que os meus filhos sofram pelo que eu sofri. Esse é o maior nó da vida humana. Nós não deixamos nossos filhos passarem pelos sofrimentos que eles precisam passar. Eles precisam encaliçar, eles precisam crescer com o sofrimento da vida humana. Cair em alguns momentos também, né? Cair. Quantas vezes cair na monareta não encaliçou a gente? Quantas vezes cair e levantar, o sentido de levantar não nos deixou fortes? Então, nós precisamos entender que o sofrimento é algo que é normal da vida humana, só que o sofrimento em excesso, descontrolado. Aquele que a gente não consegue respirar. Esse sofrimento, ele precisa ser tratado. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de acompanhamento. Falar é necessário. A palavra, ela é terapêutica. Quando eu falo para o outro, quando eu digo para outra pessoa que tenha um senso crítico e positivo do que é a que ela escuta representa, isso é muito significativo na vida humana. E aí, falar para o psicólogo, eu não estou dizendo falar para o cachorro, nem para o papagaio, nem procurar qualquer pessoa para falar, afinal, nós não podemos entregar nossa vida de todo jeito a toda e qualquer pessoa. O psicólogo, ele é o profissional mais adequado à escuta. E todos nós, profissionais de saúde, temos essa capacidade desenvolvida de escutar. Só que dentro do campo da saúde tem um profissional, que ele é o profissional da escuta qualificada, que é o psicólogo. E aí, a gente precisa dar os louros a essa categoria. Nós comemoramos, inclusive, recentemente, no dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo. No dia 31 foi o dia do nutricionista. E nós precisamos entender que psicólogo não é coisa de doido. As pessoas têm isso também. É outro contraponto. Eu vou para o psicólogo porque eu não sou doido. Eu não estou jogando pedra na lua. Minha gente, entenda, criatura. O psicólogo é o profissional da escuta. É o profissional que vai poder lhe ajudar a entender pelo que você está passando. Muitas vezes, você que está de dentro, você não consegue enxergar os processos que lhe cercam. E o psicólogo é esse profissional. A pessoa que tem formação para lhe fazer refletir sobre o que está acontecendo na sua vida e fazer você entender que você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Bacana. E, Uli, no caso, depois dessa introdução do Caio, o bom desse projeto é que é assim, porque o professor está compreendendo o seu papel social fora e dentro da escola. Porque seria muito normal, né? O profissional diz, não, quem tem a responsabilidade de resolver essa questão da depuração do meu aluno são os pais. Mas se os pais não resolvem, a escola está aí para resolver. Por isso que me preocupa muito, eu sei que aqui não tem nada a ver com esse assunto, mas essa mania de algumas pessoas querem agora criminalizar o ambiente educacional. Isso é gravíssimo. Isso é um risco imenso. Você vê a importância que tem. Os professores estão tão preocupados com a saúde dos seus alunos, a saúde mental que estão recorrendo aos profissionais de saúde para tentar compreender um pouco como é que eles podem ajudar. E vocês, no caso, dão oficinas, como é que funciona isso? No caso, a gente, esse mês, né, nós fizemos uma programação para o mês de setembro inteiro, né, para que possa ser contemplado esse assunto. E para os professores, né, vai ser nos dias 18 e 19, lá na Direc, né, que o tema vai ser o papel da escola na identificação e manejo com adolescentes e sofrimento mental. Então, vai ser uma mesa redonda com oficina, né, que vai ser composta por um assistente social, um psicólogo e um enfermeiro, né, e aí eles vão conduzir realmente melhor esse assunto para que os professores possam entender, né, quando é que aquele adolescente, ele está calado, né, ele está quieto ali realmente por questões de sofrimento mental ou porque passou por alguma situação, como Caio bem colocou, né, que, inclusive, a moda entre os adolescentes é não sentir, né, a gente percebe muito isso nos adolescentes que chegam até o hospital, né, e por incrível que pareça, Marcos, a maioria das causas é por relação a relacionamentos, né, termo de relacionamento, relações um pouco tóxicas, né, então a gente escuta muito dos adolescentes que dão entrada, né, que tentou porque fulano terminou com ele, né, então não existe mais essa questão de, desse processo, né, de realmente sofrer, né, e passar por isso e entender que... E de superar a pena também, né, E de superar, né, que foi um término, né, Quem nunca acabou o relacionamento, né, Quem nunca terminou, então... Quem nunca ficou na fossa, né, Ou levou um fora, né, ou... Então, assim, eles relatam muito isso, né, ou então que gostam de uma pessoa, mas não expressam aquilo ali porque se desmistificou isso, né, ou seja, está se propagando essa questão de Eu sinto, mas eu não vou dizer que eu sinto, né, Eu gosto de você, mas eu não vou expressar que eu gosto. Então, tudo isso aí, os professores, eles estão É... Sentindo na pele, né, ou seja, tem professores De uma escola específica aqui em Caicó Que tem nove casos de adolescentes Que estão monitorados por ideação suicida Ou já tentaram. E desses nove, tem três adolescentes específicos Dessa escola que já deu entrada várias vezes No hospital regional, né, mais de três vezes O assunto é grave, viu? Por tentativa, né, ou então Está com um pensamento muito forte E aí os professores, né, sem saber o que fazer Levam ao hospital, né E a gente, só para explicar a quem está ouvindo O hospital não é o único meio Para esses adolescentes que estão passando por isso O hospital é o meio para a fase mais aguda Ou seja, tentou, então vai para a urgência Para que a gente estabilize Mas, ou seja, se você está em depressão Está com pensamentos de ideação suicida No município a gente tem o CAPS, né Que, o CAPS 3 Que é responsável por isso, né Então tem o psicólogo e tem o psiquiatra No momento está a sair mais É... Tem que ter o psiquiatra Mas lá ainda está funcionando o psicólogo Então, os adolescentes que estão passando por isso Eles devem procurar, né, o CAPS 3 Ou, nesse caso, não tenha condições financeiras Para ir a um particular, né Porque o hospital, às vezes, tem gente que está confundindo, né Levar o hospital para consulta com o psicólogo Não, o hospital, ele é para casos agudos, né Ou seja, é para tratar A gente não tem como fazer um cuidado contínuo Bom seria que a saúde pública oferecesse psicólogos Ou até psiquiatras em todas as UBS Ele sabe que, infelizmente, isso não é a realidade ainda Dos nossos municípios, do Cidadão Não sei nem do Cidadão, talvez até do Brasil Mas saúde pública poderia discutir isso com uma responsabilidade, né, William Realmente, com certeza Porque, como a gente vê, a demanda é muito grande, né Não é só de Caicó, né Caicó recebe Caicó e cidades vizinhas Então, a gente recebe pacientes de Cruzeta, de São José, né Até de municípios mais distantes, né A gente recebe, né Caio mesmo pode comprovar isso Então, é uma demanda muito grande, né Para que só um profissional, né Um psicólogo do CAPES e do NASF Eles dêem conta disso, né Realmente, o ideal seria um psicólogo em cada unidade de saúde E como é que funciona? Como é que a escola que tem interesse, por exemplo Em se dirigir ao hospital regional E contar com essas oficinas, né Como é que tem que se inscrever? Como é que tem uma parceria? Como tem que fazer uma parceria? Isso, as inscrições vão ser no local Vão ser dia 18 e 19 lá na Direc Então, quem quiser participar, né Então, o evento vai acontecer na Direc Vai, vai acontecer na Direc 18 e 19, por quê? Porque dois dias justamente para contemplar O máximo de profissionais da educação possível Vai ser às 14 horas, né Das 14 às 17 E aí o profissional que quiser participar Ele vai até a Direc, né Nesse dia Faz sua inscrição, né E participa Ok, Caio Naturalmente o assunto desperta interesse, né E a gente está aqui falando de um conhecimento Que vai ser compartilhado entre o hospital regional Com os professores E para quem está em casa nos ouvindo Para os pais que estão nos ouvindo Também pode participar desse evento? Se ele é bom participar Ou ele é direcionado ao professor? Esse evento, ele tem por natureza formação E aí a formação, ela não é só para o profissional da educação A formação, inclusive, é para toda a comunidade Se você que está em casa Se sente à vontade para participar desse momento Não, eu queria conhecer mais sobre o sofrimento Eu queria entender mais como é que está acontecendo E como é que está tocando as pessoas Sinta-se convidado E convidada você também A participar conosco no dia 19 Às... 18 e 19 às 14 horas 18 e 19 às 14 horas Lá na Direc Aqui em Caicó Que fica ali por trás Do colégio... Seja Seja E aí, uma coisa, Marcos Você tocou que é muito importante A gente precisa falar sobre isso Para sensibilizar as pessoas E os nossos representantes também Os estudos mostram Os estudos dos últimos 5 anos E nós temos estudos mais antigos também Mostram que nós estamos na região do Brasil Com maior incidência De tentativas de suicídio Nós estamos em primeiro lugar E o segundo lugar está em uma região muito específica Lá no Rio Grande do Sul Uma região do Rio Grande do Norte E uma região do Rio Grande do Sul Dois extremos do Brasil Possuem aí os dois maiores índices De tentativa de suicídio do Brasil E nós não temos uma política pública Que atenda a essa população Nós precisamos unir forças Nós precisamos unir o Estado A sociedade O terceiro setor Para construir uma proposta de atendimento Para essa população Nas últimas reuniões Nós temos um grupo de discussão sobre isso Onde está envolvida a UERN A Escola Multicanto de Medicina O município de Caicó A Diocese de Caicó E nós precisamos juntar forças Para mostrar a classe política de Caicó Que nós precisamos de um projeto de política pública Para atender essa população Não Não é um psiquiatra em cada CAPS Um psicólogo em cada CAPS Mas dois psicólogos no centro clínico Que vão resolver a situação A pessoa que está no CAPS Ela está fazendo milagres Um psiquiatra atendendo em um dia em um E o outro psiquiatra atendendo em um dia em outro Nós precisamos de psiquiatra todos os dias em Caicó E nós não temos Nós precisamos de psicólogos E aí nós temos dois em um centro clínico E um em cada CAPS Fazendo o que podem Para atender a 70 mil habitantes de Caicó Mas toda a região Caicó é a referência em saúde mental para a região E aí nós precisamos entender Que dois psicólogos Eles não vão dar conta De atender a toda a população Em cuidado contínuo Isso é o mínimo Isso é desumano Tratar aqueles psicólogos De essa perspectiva Nós precisamos de mais psicólogos E psiquiatras em Caicó E aí para atender a educação Para atender a saúde E isso sim é importante Não que o restante não seja Nós precisamos estruturar A rede de atenção básica de Caicó Nós precisamos de outros desafios Que são maiores E que a gente entende Que não é de um dia para a noite Que vai se transformar Todavia Os dados sobre Sofrimento mental E tentativa de suicídio Em Caicó Não são novos Nós temos aí pelo menos Cinco anos de estudo Mostrando que nós Estamos na região Com maior incidência Aqui No Brasil inteiro Nessa região aqui É a região que mais Se tenta suicídio Talvez hoje se discute mais E aí Hoje se discute mais Ninguém sabe em outras épocas Como é que isso se comportava Então assim O que nós precisamos Chamar a atenção É para isso Chamar a população Para que quando vão na câmara Quando vão falar com o prefeito Quando vão votar Lembrem Nós estamos na região Que mais tem tentativa De suicídio no Brasil O que é que se faz Para essa população Que sofre E quem sabe Nas próximas eleições Como nós vamos eleger aqui Os novos prefeitos Vejam no plano de governo De cada um dos candidatos Quem é que vai ter preocupação Em discutir saúde pública Mental com responsabilidade Sim É verdade Nós estamos Infelizmente Nós estamos em uma região Onde a RAPS A rede de atenção psíquico-social Ainda é fragilizada Nós temos profissionais Tentando fazer o máximo que podem Mas a grande verdade É que a RAPS Ela está desestruturada Nós temos Psiquiatra Como eu disse antes Nós temos psiquiatra Atendendo um dia em cada CAPS Dois dias em cada CAPS Isso não é suficiente Inclusive os profissionais Estão começando a adoecer Porque de tanto ter que dar Não, 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 não Dá não a população Porque E aí É engraçado Que parece que é porque O profissional que está lá Quer dar não Mas é porque não tem Profissional psiquiatra Atendendo na rede Suficiente Nós temos sim Um profissional em cada CAPS Atendendo Mas não é suficiente Para a população inteira E aí Se formam filas No dia de atendimento Para dar escoamento Às demandas De saúde mental Do município E isso não é o ideal Nunca foi E acaba que fica Um atendimento Que não é o que deveria Porque uma consulta psiquiátrica Ela deve ter no mínimo 40 minutos Porque é diferente De uma outra consulta clínica Você está falando Das questões pessoais Dessa pessoa Do que ela está sofrendo Do que ela está passando Então De acordo com cada pessoa Isso varia o tempo E aí Com a demanda Como é tão grande Acaba ficando Como ambulatório Porque o profissional É só um Para atender 30, 40 pacientes Em um dia só E aí Uma coisa Marcos Que você fala Com relação ao pai Que está em casa Se ele pode participar É muito engraçado Porque a gente Não percebe Que muitas vezes Esses pais Que estão em casa Eles estão adoecidos também E aí Se você está em casa Você está Identifica Que você está sofrendo Que você está Num quadro De sofrimento mental É super importante Que você entenda O que você está passando Não é falta de Deus Não é Besteirinha Ou problema Que vai passar De todo jeito Que vai passar Eu tenho certeza A única certeza Que eu tenho na vida É que tudo passa O que é bom Passa O que é ruim Passa E nós também Vamos passar um dia Todavia Nós precisamos viver O pouco tempo Que nós temos aqui Bem Se nós não estamos bem Se nós não estamos Minimamente felizes E vivendo com um outro Com o mínimo De felicidade possível Algo está errado E nós precisamos Modificar O que nos está Atrapalhando De ser felizes E aí Se você está Numa situação Como essa Meu conselho é Meu amigo Minha amiga Procure ajuda Não fique sozinho Não fique De mãos atadas Procure alguém Que possa lhe estender a mão Seja O seu padre O seu pastor Ou seja Alguém que você confia Fale A palavra é terapêutica A palavra Ela tem o poder De aliviar Essa dor Que esmaga Parece que seu coração Está pesando Sendo destruído De dentro para fora Eu queria que agradecer A sua participação Caio Da Uli Na Iane Parabenizar o Hospital Regional Por abraçar Essa discussão Tão importante E também Que os professores Acabem sensibilizados E participem Nos dias 17 18 e 19 18 e 19 18 e 19 Na direc Aqui em Caicó Dessa Desses dois dias De capacitação Para que o professor Possa talvez Não ter todos os conhecimentos Mas os principais De como lidar Com esse problema E só para fechar O nosso tema já chorou Mas Eu não tenho aqui dados Mas De tanta gente ouvir Essa temática Que a gente acaba Realmente Se conscientizando De que Acho que a grande maioria Das pessoas Que cometem o suicídio Elas avisaram Que queriam ajuda Infelizmente É porque nós A gente não percebe Caio Esse pedido de ajuda Esse é outro paradigma Que a gente precisa quebrar As pessoas Geralmente dão sinais Elas sempre dizem Que a minha vida Não faz mais sentido Eu não quero mais Estar aqui desse jeito Eu vou Arrumar um jeito Para ser feliz E para Deixar esse sofrimento Para lá E as pessoas Não catam Essas mensagens Elas deixam na rede social Ela fala para o amigo Ela fala para a mãe Só que aí Sabe qual é a história Que a gente ainda tem Aqui no Seridói No Brasil inteiro É que Cão que late Não morde Não é isso? É tipo Se ele quisesse Realmente se matar Ele já tinha se matado Não é assim Que funciona A pessoa vai deixando Pedras no caminho Para que você identifique Que ela precisa de apoio Para poder voltar Isso é muito importante A gente mostrar Porque existem estudos Que mostram Que principalmente Mulheres Elas tentam mais Porque elas ficam Entre a questão Da vontade De morrer E o medo De morrer Então as tentativas São maiores Então não existe isso A gente tem que acabar Com essa história De que Não se fulano quisesse Teria tentado Teria tomado a cartela Toda Teria feito alguma coisa Mais realmente Incisiva E que de fato Cometesse o suicídio Então não Realmente são alertas E não alertas Só verbais São alertas De atitudes Por exemplo Aquele seu amigo Que sempre sai Nunca recusa Ele sai com você E tudo mais E ele começa a ficar Em casa Cada vez mais Não sai Nem para tomar um sorvete Alguma coisa Então também é um alerta O que é que está acontecendo Com essa pessoa Que antes ela tinha uma rotina E agora Já não tem mais Engraçado que a mulher Ela tenta mais Mas o homem é mais afetivo O homem ele tenta Por meios que Geralmente chegam ao fim E aí nós precisamos Escutar esse homem também Vamos mudar esse quadro Se Deus quiser É isso? Vamos sim